Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a nossa sexta aula da disciplina Introdução a Meta Teorísticas E agora então, eu vou fazer algo que eu tinha prometido na aula passada Se você não viu a aula passada, vai aparecer um card em algum lugar aqui, apareça a card Legal, então agora pensa o seguinte pessoal, a aula passada a gente usou meio que um formulário para fazer uso como se fosse uma calculadora e tal, para calcular ali o lote econômico e você mudava parâmetros, ele atualizava, qual que era o lote econômico para aquele conjunto de valores E agora então, eu quero fazer uma coisa mais ambiciosa, o que exatamente? Vamos lá Então eu queria fazer esses gráficos aqui, eu queria botar o gráfico do custo de pedido, que é amarelo o gráfico do custo de estoque em verde, o gráfico de custo total anual, que tem mais um custo ali que é relativo a esses dois custos de estoque pedido, mais o custo de compra E também queria desenhar ali onde é que fica o lote econômico, qual o pontinho ali Muito bem, então para fazer isso pessoal, eu vou aproveitar o código da aula passada que está na descrição do vídeo e o código dessa aula também está na descrição desse vídeo Aqui eu vou aproveitar Tá legal, então vamos partir disso Um ponto importante aqui pessoal, é que agora, isso aqui, essas informações servem para calcular um ponto, para desenhar um ponto Mas para eu fazer, para eu desenhar, vamos falar assim Esses gráficos, repara que o valor de Q tem que variar de zero até um certo valor que eu vou escolher Arbitrário, tá? De preferência maior que Q estrela Tá bom? Então o que a gente faz aqui? A gente vai botar um novo nome Vamos chamar de CP, o lote econômico Então isso aqui seria a coordenada, né? Vamos chamar assim Lote econômico Tá? Que vai ser útil para a gente depois fazer um desenho Tá? Ah, ok Mas o que, deixa eu botar Q, pronto Q estrela, né? Q estrela, pronto Q, ó Tá? Mas por hora eu tenho preocupações mais relevantes Como por exemplo, eu preciso criar um vetor Um vetor De valores De Q, tá? Esse vetor de valores de Q, pessoal, é Q D, N, P Arrange Esse aqui, ele vai criar um valor Que começa em 1 Tá? Começa em 1 Poderia ser em 0 também, né? Mas não faz sentido 0, né, pessoal? E vai até D, tá? E aqui eu vou botar D, que é a demanda total Você pode ter o lote econômico Pensa o seguinte comigo, pessoal O lote econômico pode ter que tamanho máximo Até D, porque é a demanda Você atende a demanda como? Comprar um lote Que atende a demanda inteira Não dá para ser maior que isso, tá? Quer dizer, daria Mas aí é uma outra questão Que a gente não vai entrar Ok? É em outras situações aí Que você entra Quando você tem tempo De setup Ou tempo de fazer o pedido Aí ficaria um pouquinho Poderia ficar um pouquinho diferente Mas, vamos lá Quais são as nossas funções, pessoal? Quais são as funções que a gente tem? A gente tem a função Que é KD K vezes D Custo de fazer o pedido, né? Vezes 1.Q O que é esse ponto Q aqui, pessoal? Ele vai pegar cada valor do vetor Q Ele vai pegar cada componente do vetor Q E vai dividir Vai fazer o inverso, na verdade 1 sobre aquele valor E depois multiplica por KD, tá? Muito bem De funções de custo O que mais? Você vai ter o CC O que é o CC? É, na verdade Você pegar O seguinte, ó Então, esse aqui é numpy full Aí você vai pegar aqui, pessoal Vai fazer len De Q Que é o tamanho do vetor Q Quantos elementos ele tem? 1 Então, eu estou estabelecendo aqui Na verdade, pessoal Que é um vetorzinho, tá? É vetor De linha Vetor linha Porque tem uma Não É uma coluna Então, é um vetor Uma coluna E N Desculpa É uma coluna Isso E N linhas Tamanho de Q linhas, tá? Muito bem E esse vetor, na verdade, pessoal É um vetor constante Que é P vezes D, tá? Eu vou mostrar isso para vocês Vou colocar aqui comentado Erquim é comentário, né? Nessa situação específica Eu vou mostrar para vocês o cc Como é que vai ficar o cc, ó Ele está rodando aqui, ó Então, ó Np is not defined Ah, sim, claro Eu esqueci de dar o import, né? Eu tenho que fazer o import aqui Pera aí Import Numpy Snp Import Match Plotlib Pyplot splt Pronto Muito bem Então, aqui, vamos rodar Agora ele sabe quem é no np Você vê, ó O que ele fez, pessoal? Ele fez um vetor Coluna, né? Com várias linhas aqui Que é o cc Todos eles igual a P vezes D, tá? É um vetor constante aqui E o cp Vamos dar uma olhadinha Como é que é o cp, ó Vamos ver se vai ficar igual Eu tinha comentado, né? O cp nosso, pessoal Ele vai ficar assim, ó Está vendo? Ele ficou Com vários valores Aqui, tá? Diferentes Por quê? Porque ele pegou cada valor de Q E multiplicou por Fez o inverso E multiplicou por K vezes D, tá? Beleza Então, esse aqui é o cp Esse aqui é o cc Quem mais que a gente vai precisar, pessoal? Então, eu já tenho aqui A função constante P vezes D Eu tenho a função Relativa Ao custo de pedido Está faltando ao custo de estoque, tá? Essa do custo de estoque, pessoal Você tem que tomar cuidado, tá? Esse carinha do cc ainda A gente tem que fazer o seguinte Vocês viram que ele não ficou No mesmo formato do cp, né? Ele ficou esquisito ali Com várias linhas Então, agora Para tirar aquele problema Eu vou fazer um Um comando aqui Concatenate Para ele deixar tudo No mesmo formato do cp, tá? Então, eu vou fazer esse concatenate Cc Axis Igual a zero Vou mostrar para vocês Como é que vai ficar o cc Depois disso, ó Está vendo? Agora ele ficou no mesmo formato Do cp Antes de eu dar Esse comando Concatenate aqui Você viu o que ele ficou Isso aqui Era Uma linha Pulava para a próxima linha Para a próxima linha Então, isso aqui Era um elemento Em que eu pulava A próxima linha Mas estava isolado Então, eu concatenei Esses elementos E agora ele ficou tudo Numa linha só, tá? Ficou compatível Com a dimensão do cp ali, tá? Senão, depois vai dar erro Por quê? Porque eu vou ter que somar todos eles Para finalizar, pessoal Eu vou ter o ct O ct aqui nosso Vai ser o quê? np add Então, esse é um comando Para eu fazer adição Elemento a elemento Porque eu estou lidando com vetores, né? Então, eu quero que o primeiro elemento De um vetor Seja somado com o primeiro elemento Do outro vetor No caso aqui Eu vou somar Quem com quem? Vamos lá Vamos pensar, pessoal Eu vou somar aqui Cp com ce Que eu não defini ainda Tá? E depois eu vou somar O resultado disso aqui Eu vou somar Np add O resultado disso Eu vou somar com cc, tá? O ce nosso Que agora eu vou definir Ele vai ser simples até Ele vai ser h sobre 2 Vezes q Então, eu vou mostrar para vocês Então, eu vou mostrar para vocês Que quando eu faço isso aqui Isso aqui h sobre 2 É uma constante E esse cara é um vetor Ele sabe Ele é inteligente o suficiente Para saber que ele tem que fazer Cada elemento do vetor Vezes a constante, tá? Então, ó, ce Tá vendo? Ficou no mesmo formato Do cc e do cp Agora sim eu posso fazer A soma elemento a elemento Então, eu vou mostrar aqui para vocês Como é que vai ficar o nosso ct, ó, pessoal Ó, ele somou elemento a elemento Isso aqui é o custo total já Tá? O bacana disso, pessoal Que agora eu já posso fazer Os nossos gráficos Certo? Então, para fazer os nossos gráficos O que eu vou fazer? Eu vou ter o ponto x Do lote econômico O valor do q, né? Que é 0 E para calcular o custo O valor y Correspondente a esse valor no eixo x Que é o q, 0 Eu tenho que basicamente fazer o que, ó? Eu vou pegar A função de custo total Vamos relembrar aqui, ó A função de custo total Como é que ela é dada, ó Deixa eu voltar um pouquinho mais aqui, ó Você pega um q qualquer e joga aqui, ó Então, você vai pegar no caso, né? Um q qualquer É o k vezes d Dividido por q, 0 Q, na verdade, né? Mais Mais P vezes d Mais H sobre 2 Vezes q, ó Pronto Tá? Vou botar aqui separadinho Para ter certeza de que ele vai fazer nessa ordem O parênteses garante para a gente Que ele vai fazer na ordem que a gente quer, tá? Ok, então isso aqui eu tenho o lote econômico Que eu quero imprimir Eu também vou botar o custo, né? Custo eu já tenho aqui, o CO Custo Do lote econômico, que é o CO Ok Agora, então, eu vou mandar rodar isso Vamos ver se vai dar certo, pessoal É, ele só está dando um print aqui Numa coisa que eu não queria que ele desse o print Que é o... Ah, sim, é Que é o O aqui É por isso que ele está imprimindo esse monte de coisa, tá? Tá Beleza, então O que eu preciso agora? Eu preciso fazer os gráficos Eu já tenho os Y De cada função Eu vou fazer o gráfico das funções Ó, gráfico Das funções Lembrando, pessoal Que na descrição do vídeo Sempre a gente põe os códigos, tá? Deixa disponível Para quem quiser Quem achar interessante Brincar, trabalhar Aí você fala Poxa, mas então eu vou pausar o vídeo E vou já direto para o código Eu acho legal ver o vídeo primeiro Entender o que está acontecendo Porque senão você vai pegar o código lá Vai ficar perdido E vai ser ruim Não vai ser legal, tá? Então aqui, pessoal O que eu estou fazendo? Eu estou construindo o gráfico De cada função Tá? Aliás, eu podia usar a cor aqui, né? Correspondente Tudo bem que não é lá Enfim Então vamos ver aqui, ó O CC É o constante Eu vou botar magenta aqui Magenta É o P vezes D O CP A variável CP Guarda o Q sobre D Que é yellow Vamos botar yellow aqui Yellow Tá Só que eu botei CP Em dois lugares aqui Então aqui, ó CE CP CE O CE é nosso, pessoal Vamos pensar o seguinte O CE é nosso Vai ser o quê? Vamos ver aqui Espera aí H sobre 2 É o green Green Pronto Ok Então agora, pessoal O que vai acontecer aqui, ó Eu vou pegar isso aqui tudo Tá? E vou colocar Ah, sim Eu vou botar também Acho que vai ficar muita coisa Eu vou plotar também Com um gráfico de scatter Que é um gráfico de ponto, né? Então você dá uma coordenada Ou várias coordenadas E ele desenha um pontinho, tá? Então Q O CO Vou botar Color Igual a black Tá? Deixa eu ver se vai ter Eu posso botar Uma marca diferente também, tá? Vamos botar uma Marca Vou botar a estrelinha aqui Pronto E finalmente, então, pessoal Eu vou botar um title Title Funções Do lote Econômico É Muito bem Eu vou botar uma legenda também, pessoal Legend E essa legenda aqui Eu vou colocar C pedido Custo do pedido, né? C preço Não, é custo de estoque O primeiro, né? Estoque Que é o green O magenta É o custo É Preço Tá certo? Esse é preço É o preço do produto Depois Do magenta Vem yellow Que é o custo de pedido E por último Tinha que ter o custo total, né? Pessoal Tá faltando o custo total nosso aqui É o CT Deixa eu botar o CT Aqui eu vou botar black Não, já botei black ali Tem que pensar numa outra cor Red Pronto Então aqui é o CT Custo Total Não foi Então custo total C total Pronto Então agora a gente já tem uma figurinha com legenda também Tá O que mais? PLT grid Pra parecer uma gradezinha E PLT show Tá Vamos ver se toda essa confusão aqui vai rodar Aqui Ah, sim Ele cortou o parênteses ali em algum momento Pronto Então Olha só que bacana, pessoal Eu tenho aqui Justamente O gráfico Que eu queria do lote econômico Tá Eu consigo aqui ver Exatamente Esses custos, né? Eu vou fazer o seguinte Pra gente valida aqui Eu vou botar um P Ó Você vê que ele atualiza já Ó 0,5 E aqui eu vou botar 300 Tá 300 Então Aqui é legal Eu botei isso aqui Pra gente poder enxergar melhor É que aqui é difícil de enxergar Mas a intersecção Deixa eu dar um zoom maior aqui Senão não dá de enxergar mesmo, né? A intersecção do amarelo com verde É esse pontinho estrela Tá Que aqui é o lote econômico Deu 31 Ah, meu Deus Ele rodou de novo 255 Tá E você tem a legenda aqui, ó Custo de estoque é o verdinho Custo de pedido É o amarelinho O magenta é aquele custo É De compra Né? De preço Eu botei aqui É É o custo de você Pagar pelo produto Pra adquirir o produto Aquisição, né? E o total É a soma do magenta Yellow Amarelo e verde Tá E aqui tá O estrelinha Que é justamente Essa intersecção Como a gente queria mostrar Tá Então todo esse código Tá na descrição do vídeo Pessoal Você ficou com uma super calculadora Se você quiser Esconder aqui, ó Vamos esconder, ó Ocultar E aí ficou um negócio Mágico, né pessoal Olha só que bacana aqui, ó Você pode ficar simulando cenários Você pode botar Enfim Perfis de valores E ver o que acontece Ele já atualiza Fica muito legal isso aqui Tá Bom pessoal Com isso, então A gente encerrou Essa etapa Digamos assim De usar o Matplotlib Usar O Python Como se fosse uma calculadora E agora Então Pra próxima aula Pra próxima sequência De aulas A gente vai fazer O uso do Python É Pra resolver Problemas de programação Linear Mas de forma gráfica Então a gente vai investir Mais nessa coisa De fazer gráficos Vai investir Como é que a gente pode Desenhar regiões factíveis Pra problemas de programação linear Tá Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de curtir Compartilhar E espero vocês na próxima aula Um abraço E até lá Tchau 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 Tchau